ai ai fala galera começando mais um vídeo aqui no canal quadro novo, o nome do quadro é? touro tambor touro tambor vamos aqui os montadores aqui essa vai ser a minha melhor ligarice vou representar bastante então se você colocar já deixa o like como é que vai ser? como é que vai ser? a brincadeira é o seguinte galera tá aqui quatro palmas aqui ficados no chão quatro cordas segurando um em cada estaca aqui entendeu? cada estaca ó tá aqui sim e cada pessoa tá em cada corda e vai tá movimentando eu to só com uma camantilha só aguardando aqui o cinto de segurança o choco coronchoado e aí ae aqui é tipo como se fosse um rodeio é praticamente um rodeio e é isso? airbag então a gente vai mostrar para você na prática airbag 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 só comprou olha vamo lá vamo aí vem vamo só a mão só uma é vai Vai! É bom! É bom! Segura aí! É bom! Ei! É o Beto Carreira, é o meu nome? É o ciclo do Beto Carreira. Vai, vai! Vai outro! Vai, ô! Vai, ô! Muta, muta, muta! Tem que ficar puxando ele para cima! Muta que o boi não pode esfriar o sangue não! Não esfriar o sangue não, vai ficar lá! Vai, ô! Segura aí! Segura aí! Pera aí! Vai! Agora tá pesado! Chimaria! Eita! Dá um impulso pra eu subir alto aí! Vai, vai, vai! Vai, menino, pampa! Bora lá! Ei, boi! Ei, boi! É! Ei! Eu te disse! Já almoçamos um! Pega aí, moço! Fica ativou ele! Tá dizendo que esse boi aqui é o boi bandido! Não tá te dizendo? É, menino! Isso agora é tu! Ele errou de ser! Ele errou de ser! Ele foi eliminado! Bora lá! Bora lá, menino! Muta, poxa! Aí, bá! Muta no bandido, filho! Eu ia acostumar a multa do Micharia! É, menino! É assim tu... Tem que ser... Segura na corra mesmo! Fica tranquilo, filho! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Ei, boi! Tem que ter os correiais! Essa bovilha! Pra parar o caboclo! Tranquilo aí! Ei! Tem que ter o palhaço! Tem que ter o palhaço! Senão o boi vai em cima! Tem que ter o palhaço! Vai, vai! Segura! Pera aí, pera aí! Não é assim não, de boa! Tem que ter o palhaço! É, pare cá! Vai em cima! O cheque, eu tô direto! Não! Pé deitado! Fica tranquilo! Que baú! Segura! Vai! Bota no boi! Segura! 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 Olha a galera! Olha a galera que é assustado! Vai, amor! É o bota no boi! Para arrumar! Não quer maneirinho! Não quer maneirinho! Bora, bora eles! Bora eles! Eu não vou não! Muda eles! Já tô velho, já tô velho! Bora, bora, bora! Muta, muta, muta! Pera aí, pera aí! Muta, muta, muta! Isso! Pode ser tremendo! Segura! Segura! Pera aí! Bora lá! Vai, vai! Vai, vai! Não, não, não! Não, não! Enrolou, enrolou! Enrolou, enrolou! Enrolou! Enrolou, enrolou! Deixa eu mudar a casa ali, ó! Deixa eu mudar a casa ali, ó! Ei, vai mais ali, vai! Vem! Quero que é eu, Igor! Pergunta se é algum de nada! Vem, vem, vem! Convidados, convidados! Vem, vem! Vem, vem! Eita, filizão! O prazer mal do mundo! Vai, vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Segura! 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 Narrar o nosso também! Gravando com os escritos! Me joga lá em cima! Olha lá naquela Amelha! Lá lá em cima! Ei, ei! Fala com o dinheiro! 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 Não! Pera aí, um outro outro! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Os meninos mais mal que tiver aí! Ei, a Nordeste vai ter... Tem menino franzindo, viu? Eu cheguei! Eu cheguei! Calma aí, calma aí! Prepara no boi! Prepara no boi! Pera aí, Marcelo! Pera aí! Pera aí! Cabe que sorriso o Peixoto me deu, filho! Vai, Madalena! Bora, Madalena! Tu tá sorrindo agora! Mas daqui a... ... Esse é mais ilimitado aí, rapazes! Viga, segura! Vai Zuclanza! Bora, vai Zuclanza! Arruba! Arruba! Mas olha aí! É uma desala aí! Vem, irmão, rapaz! Eu não posso... O porque não pode clicar! Vem sim! Eu não posso clicar! já vai, moço dá um, dá um, dá um bora, bora, bora bora, bora não vai agora vai, bora bora bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora eu sou todo quebrado ei, até que um ano depois você tem que ir, Moçalem mas além depois o Pinho vai, bora vai, vai mas além mas além bora 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 . . . . . . . Cadê o chapéu? Aí, ó! É, é, é! Vai pra cima, vai pra cima! Passa o recente da coqueirinha! É, agora é isso! Eu boto os versos ali só de cueca! Vai! Duvido! Duvido, só de cueca! Duvido, só de cueca! Ai, meu Deus, louca! Olha! Olha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai! 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 É, bicha, brincadeira! Vai! Pera aí! Pera aí! Bate no boi, bate no boi! Pato se salvou! Pera aí! Galera, essa aqui tá sendo a nossa brincadeira, viu? Todo tão bom! Se você já tá gostando aí, deixa o like! A gente vai trazer mais vezes aqui, se vocês gostarem! Então, se gostarem, deixa aí no comentário! E outras brincadeiras também! E outras brincadeiras também, entendeu? Bota aí o Victor! Essa aqui só pra cá! Traz aí a brincadeira raiz! Carrinho de rolimã! Isso aqui! Muita coisa! Então, que não é inscrito no canal, também se inscreva aí! Vai! 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 Aí! Puxa a Inscrito! Puxa ele pra cima, puxa ele pra cima! Puxa ele pra cima! Puxa ele captain! Puxa ele pra cima! Puxa ele pra cima! Puxa ele pra cima o priorities! Aí! Vai! agora ele é muito mais E aí